O que é a Tia Jó? Salminha, do encontro. Qual foi o primeiro encontro que a gente aprendemos? Vocês lembram que jogaram um papelzinho em Tia Jó e ficou doendo? Tia Jó fez como? Ai! Qual foi a vogal que Tia Jó usou? A, I, A, I, Ai. Mas hoje vamos aprender outro encontro. A, mais U, AU. Hum, eu escutei um latido, AU. De novo, AU. Pois, o nosso encontro de hoje é AU. Qual é o encontro de hoje? AU. Peraí, cachorrinho, Loló. Deixa a Tia Jó falar, tá certo? AU. Vamos lá, gente. Junto com o Tia Jó, vamos dizer AU. Vamos? AU. De novo, AU. Vamos praticar a nossa aula de hoje. Que vogalzinha é essa? AU. AU mais U vai formar AU. AU mais U formou AU. Vamos de novo. AU. Que vogalzinha é essa? AU. Mais U vai formar. Vamos ver. AU. E de novo, ó. AU mais U formou AU. Vamos ler junto com o Tia Jó. AU. AU. AU mais U. AU. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. AU. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. AU. 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 O esquindolelê lalá, o esquindolelê, não sou eu que caiu lá Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal, cala a boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal, cala a boca cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar O esquindolelê, o esquindolelê lalá, o esquindolelê, não sou eu que caiu lá O esquindolelê, o esquindolelê lalá, o esquindolelê, não sou eu que caiu lá Que legal! Chegou a hora da nossa atividade no livro de linguagem Página 37, vocês vão escutar a música e depois vão marcar o X no desenho que mostra o que acontece na música Será que é o cachorro latindo? Será que é o cachorro dormindo? Ou o cachorro brincando? Na página 38, vocês vão fazer de acordo também com a música Quem latiu ao, ao, circule, foi o cachorro ou foi o menino? Circula o local onde o cachorrinho estava Na rua ou no muro? Dia só quer ver, todo mundo nota 10 nessa atividade Tchau, 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 tchau Obrigado.